Owen Wright é o vencedor do Tahiti Pro. Na sétima ronda do Campeonato do Mundo de Surf Masculino, o australiano foi o mais forte na final, frente ao brasileiro Gabriel Medina. Pela quinta vez na carreira na final da etapa de Teahupo, Medina era o favorito. Nas mesmas ondas, o brasileiro já tinha batido Wright por três vezes. Mas desta vez a desforra de 2018 foi conquistada pela entrega e descontração do surfista australiano. Owen ganhou a sua primeira prova desde 2017, subiu ao oitavo do ranking e entrou na zona de classificação olímpica. Gabriel Medina subiu para quarto e está a menos de 2 mil pontos do líder Filipe Toledo. A próxima etapa será no meio do deserto, no surf ranch de Kelly Slater.